Música Eu fiz o projeto de vida e Deus me abençoou com minha casa própria Venha você também fazer parte desse projeto de vida Deus vai te abençoar, tenho certeza Deus teve um projeto pra mim e eu acreditei no projeto de vida Faça você também o projeto de vida 2017 O Senhor restaurou a minha família, mudou a minha história Eu consegui a minha casa própria e eu e minha casa serviremos ao Senhor Música Música